Da próxima vez que você cozinhar frango, experimente essa receita fácil e deliciosa. Comece cortando dois peitos de frango. Corte em tiras finas e em cubinhos. Em seguida, passe para uma tigela grande. Acrescente três ovos inteiros. Tempere com uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta do reino. Misture para agregar. Após ter feito isso, acrescente salsinha a gosto. Uma colher de sopa de maionese. E misture novamente. Agora acrescente 100 gramas de queijo mussarela ralado. E misture para agregar. Eu espero que você esteja gostando dessa deliciosa receita. Não esqueça de compartilhar ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Por fim, acrescente 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Misture mais uma vez. E antes que eu esqueça, me diga de onde você está nos assistindo para que eu possa te mandar um grande abraço especial. Esse é o ponto ideal. Após ter feito isso em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente um fio de óleo vegetal. E quando esse óleo estiver quente, acrescente o frango que preparamos. Faça bolinhos com uma colher. Frite até dourar os dois lados. Esse é o ponto ideal. E nossa receita está pronta, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixe a palavra. Frango. Para assim saber que assistiu ao vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto